Fala aí família, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guita Base do canal O que se faz é que não paga Que nosso pai eterno te abençoe Trazendo muita paz sobre a sua vida Vídeo de vencedor Acreditando que eu vou te falar Então eu quero te convidar aqui Você tá vendo o novo vídeo Só apertar aí o like Dá uma curtida, ajuda a gente aí E se inscreve no canal Porque a gente vai trazer Bastante coisa legal pra você Se você não sabe Ali atrás tá a possibilidade De você reformar a sua casa Gastando pouco Hoje eu vou falar Que é um vídeo mais barato ainda Porque a gente faz teste, né? E hoje a gente vem aqui Mais uma vez pra falar pra você assim Pode fazer sem medo E a gente sempre faz isso, tá? Então, o que é aquilo ali? Ó, já tá bonito assim Pô Flávio, posso deixar cimentinho Isso assim? Pode Inclusive é muito usada Essa técnica lá fora De deixar saco cimento, tá vendo? E isso aqui, gente Foi uma argamassa, ó Efeito madeira Onde você pode fazer Sobre o tijolo Sobre... Deixa eu... Tá meio escuro aqui, ó Você pode fazer Sobre o tijolo Sobre o bloco de concreto Sobre a parede chapiscada E sobre a parede pintada Então é muito fácil você fazer E olha que cor maravilhosa, ó Olha que lindo Vai até lá no final, ó Aquele lá tá secando Então eu vou te ensinar hoje Quatro dicas top pra você fazer Pra você avançar Flávio, minha casinha tá no tijolo Faz isso aqui É muito prático Então hoje A gente vai usar a argamassa Argamil Aqui do Rio de Janeiro AC2 Nós conseguimos Porque nós deixamos exposto aqui E nós vimos que a argamassa É muito forte Então você que mora no Rio de Janeiro Não deixe de comprar É uma argamassa barata Você vai ver Que se for pegar em consideração A concorrência Tu vai falar assim Pô Flávio, é mais barato É E ela tem um diferencial Não é que a argamassa é tudo igual Ela é feita com areia artificial Ou seja Pó de quartzo, né Então é algo maravilhoso Evita apodrecimento Entre outras coisas É uma argamassa boa Segundo ponto A gente vai usar aqui 4 modelos Nós vamos usar o carimbo Flávio, qual é a diferença Do carimbo pro rolo? O carimbo você tem o que? Você estica a massa Você passa uma película mais fina E você logo em seguida Você já pode passar o carimbo Vocês vão ver E o rolo? O rolo ele dá Um destaque diferenciado de madeira É uma paredezinha mais grossa E você tem que esperar Em torno de 30 minutos Pra passar o rolo Pra esperar o tempo correto Que a gente chama tempo de tact É onde você passa o dedo assim, né E não suja Então é bem legal isso Só que se você tem sua casa no tijolo Eu aconselho que você faça Com rolo Porque você vai usar uma parede mais grossa, ok? Acompanha o vídeo passo a passo aí Presta atenção no que eu vou te falar Vamos dividir em duas partes Pra mim Se eu fizer completo Vocês vão falar Ai, eu não consegui acompanhar tudo Você fala demais Calma Então a gente vai aprender a fazer A argamassa toda Deixa eu mostrar de perto aqui pra vocês Ó Toda a argamassa Olha que coisa maravilhosa Olha isso, né E nem pintando ainda Ó, chegou e comenta pra mim aí, ó Ó Olha que maravilhoso, tá? E vamos ver o finalzinho aí Acompanha até o final, hein Depois vocês perguntam Tamo junto Amigos, vamos lá então Picotou a parede Se a parede estiver com pintura Com algum tipo de coisa Se estiver no tijolo Não precisa A gente vai usar essa argamassa aí É a Argamil AC2, tá? A argamassa muito boa, né? Como eu falei no início do vídeo Vale muito a pena, tá vendo? Vamos usar essa desempenadeira Da Castor A bicha é gigante Vocês vão ver como que isso é rápido Tá bom? E vamos usar os rolos Da artesanal rolo e carimbo, tá? Arruma um baldezinho Não se esqueça que primeiro Você coloca a água E depois você bota A argamassa, tá bom? Outro ponto importante Que a equipe faz É importante que você espere Dez minutinhos pra bater Então isso também é uma regra Pra você ver bastante Os polímeros da argamassa Ó, polímeros Tô falando mais difícil que o santo Ó, vamo embora, gente Vamo embora que eu tenho que trabalhar Ó, vamos fazer madeira top Onde sua casa vai ficar maravilhosa Gastando um pouco, tá? Vou descansar aqui Pra bater aí pra vocês verem Ó, esperamos aí O tempo de dez minutos, tá? Vamos usar um batedor aí Gente, esse batedorzinho Da Castor também, tá? Vende, é muito barato Vale a pena você comprar Eu vou bater aí Pra que você veja Como que é a homogeneidade Certo? Homogeneização da massa Então tem que ficar bem batidinho Né? Pra que você veja, né? Eu vou mostrar pra vocês Na desempenadeira E é muito fácil Você batendo nisso aí Se você respeitar essa regra De colocar primeiro a água Depois argar a massa Espera dez minutinhos E depois mexe Você vai ver como que vai ficar maravilhoso, tá? Então você vai bater Totalmente Até a massa ficar totalmente homogênea Não ficar Molenga E não ficar com caroço Galerinha, vamos lá Te mostrar a textura Né? Bem fácil Mole a superfície, tá? Ó Olha a textura Ó Tá vendo? Bem tranquilo Gente Essa desempenadeira aqui Chega a ser covardia É muito fácil, tá? Muito fácil Muito rápido É Vou te mostrar aqui Então vou aplicar aqui rapidinho Já picotei Já molhei E agora a gente chapa a massa, tá? Galerinha Galerinha Aqui ó Eu fiz como referência Só pra ajudar vocês, tá? Eu já faço no olho Então eu vou te apresentar alguns rolos aqui, tá? Chega pra cá, meu amor Por favor Ó Pega de lá pra cá Pra ver o pessoal Tem detalhe Ó Esse é o carvalho com o nó Tá? Carvalho com o nó Ok? Esse aqui é o carimbo madeira Ele depois que você pinta Fica muito topo Chega mais pra trás um pouquinho Pra mostrar Esse aqui ó Ó Esse aqui é o carimbo Com o nó Pode pegar de lá pra cá Que o pessoal vai tentar fazer isso Esse é o carimbo com o nó É esse aqui que eu faço O efeito madeira Liso, tá? Então eu vou te apresentar Quatro carimbos Quatro tipos de rolo Carimbo efeito madeira Aonde você pode passar a massa Em seguida Você já pode espalhar Né? O rolo Rolo carvalho com o nó Né? Você tem que esperar O tempo de secagem Como você vai ver agora A gente vai usar aqui A gente vai usar Madeira de demolição Que é muito legal E a gente vai usar Madeira velha Isso aqui é muito top Inclusive o Edson Tá lançando mais um Que é o casca de coqueiro Que é maravilhoso E já tá mandando pra mim Vou mostrar pra vocês Flávio Isso aqui é muito top Porque Ele traz realmente Uma madeira velha Aquela madeira que tá encharcada Com o tempo E eu achei bem interessante O que você vai fazer aqui? Aquele famoso detergente Que tem glicerina Você joga aqui O tempo de tact Eu tenho que botar o dedo Na massa Ela não pode sujar o dedo Ela tem que amassar Ela amassa E não suja Esse é importante Ponto 2 Se você tiver o spray de silicone É muito melhor Claro Não precisa nem falar Mas aqui Como a gente tem detergente Onde a gente mora A gente vem aqui O certo é borrifador O certo é borrifador Chegar na casa do cliente Com isso aqui É outro nível Molha também o rolo Olha isso gente Eu gostei de fazer assim Bota aqui na reta Olha esse detalhe Não é top? Olha isso Olha O detalhe disso Dá pra ver? Dá pra ver mais? Aqui Aí eu venho aqui Pega aqui por favor E dou mais uma sacramentada Gente Olha que top Pega aqui por favor Dá pra ver? Dá né Aí ó Olha isso Quando você Agradece a Deus Por tudo que está acontecendo Aí você vem aqui E faz isso Porque isso O rolo é criado pra isso Mas a gente vem aqui E dá uma Dá pra ver? Vou fazer aqui Alguns detalhes Aqui Vê se dá pra ver Trancei aqui Olha que maravilha Perfeito Igual maneira Aqui ó Olha isso gente A madeira bem desgastada Olha Dá pra ver que está com muito detalhe Ou não? Tá Aqui ó Vem aqui ó Olha isso Show? Dá pra ver? Olha o detalhe disso Pô tá maravilhoso né? Olha isso Olha isso Vocês entenderam? Cara Isso a gente fica muito feliz Pô sem brincadeira Isso aqui É uma inovação Você chega na casa do cliente Vocês não tem noção né? Aqui pra gente Tá muito bonito né? Tá muito igual a madeira mesmo Dá vontade de deixar até assim Esse rolo aí tem uma vantagem Flávio eu quero mais efeito Você pode fazer Né? O carvalho com o mó Você só passa uma vez Tá? Você não pode ficar passando Agora a gente vai usar aqui ó O madeira de demolição Tá? Deixa eu trocar aqui A gente volta Te apresentei o carimbo Te apresentei o rolo Madeira velha Carvalho com o mó E agora a gente vai usar Madeira de demolição Tá? Molha Lembrando aqui Tá fazendo sol Nós esperamos em média Em torno de 30 minutos Tá? Vem aqui ó Chega um pouquinho pra trás Pode me filmar aqui Aqui é o seguinte Se você quiser muito detalhe É só você passar Tá? Então você vai vir aqui ó Passei Flávio quero mais detalhe ó Ó Dá pra ver amor? Dá Aí ó Aqui ó Vou puxar mais detalhe aqui ó Eu venho aqui ó Aqui ó Dá pra ver? Dá uma palinha aí pra trás? Perfeito Aí Perfeito né? Aí ó Como que eu gosto de fazer? Eu espero secar mais um pouco Eu venho aqui e dou uma queima Ou então a gente faz a raspadinha Pra ficar bem sutil Pra ele não ficar muito assim pra fora Tá? Mas pra você entender Você vai vir aqui ó Você molha a desenpenadeira Aí você vem aqui e faz a famosa queima ó De leve ó Ó Aí ó Peguei por favor Olha o detalhe disso Aí Não ficou top? Uhum Né? Show O que que eu vou fazer? Aqui eu vou alternar tá? Vou fazer aqui madeira também É demolição E ali a madeira velha tá? Queimazinha Molha a desenpenadeira O bom é pra ela secar mais tá? Eu tô fazendo aqui rápido pra gente acabar Ó Olha aí isso agora Peguei Perfeito? Aí Top Show? Vou fazer lá em cima E a gente termina tá? Pra trazer pra vocês a dica de pintura Valeu Gente É isso aí tá? Agora só acompanhar a pintura Maravilhoso né? Lindo né? Então esse aqui já tá aqui Vai fazer um mês que a gente fez Pegando chubi sol Esse aqui também E nós terminamos aquele ali de trás tá? Então quatro tipos de rolo Madeira velha Madeira de demolição Né? Carimbo com um nó E também O carvalho com um nó Tá? Que Deus nos abençoe Trazendo muita paz sobre nossa vida Aqui se faz aqui não paga Valeu